O senhor deu orientações para uma líder do Movimento 300 Brasil atacar o Supremo Tribunal Federal? Eu convidei a Sarah Winter para ir lá na minha sala porque eu precisava tirar o que ela tinha na cabeça. A Sarah Winter disse à revista Isto É, recebi orientações do general Heleno para atacar o Supremo Tribunal Federal. Faço outra pergunta então. O senhor disse que estava entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. O senhor afirmou isso? Não. O senhor não afirmou? Hoje foi o dia que a gente mais derrubou frases suas. O senhor, muitas das vezes o senhor disse que o senhor era o poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Na rede social fica incentivando o golpe, dizendo Lula não sobe a rampa. Eu tô moleque só tô na veia se não teria um golpe de Estado. A testemunha tem o direito de ficar em silêncio, mas em mentir perante essa comissão, não. E aí eu vou lá.